A 11ª edição do Leilão Solidário em prol ao Hospital Vale do Goporé e Hospital de Câncer de Mato Grosso aconteceu no domingo no Parque de Exposições. Lá foram montadas algumas tendas, com exposição de alimentos, peças artesanais e, para o conforto de quem foi colaborar com o evento, foi disponibilizado dois ambientes para o almoço. No salão principal, leilão de prendas. E muita gente vestiu a camisa da ação pró-as instituições. A Agda Maria, que faz parte da equipe organizadora, fez questão de enfatizar as diversas demonstrações de solidariedade. Um dia de doações. Já é um sucesso. Só das pessoas corresponderem com essas doações, com as doações de gado que passaram de 360, 370 cabeças, né? E aí, assim, foi muito bom. A arrecadação do gado, a arrecadação para o bazar, enfim, foi tudo muito bom. Isso já é um sucesso. É um momento muito especial, muito bacana. Porque aqui você vê a energia positiva das pessoas. Você sente a energia positiva das pessoas através das peças que foram doadas. Porque, assim, o comércio local também foi muito presente. Doou muita coisa. Mas muita coisa veio lá da dona de casa. Veio lá de um sítio, de uma pessoa que, às vezes, achava que não poderia ajudar. E ela ajudou de uma maneira muito especial. Confeccionou um tapete, ou um pano de prato, fez uma tela. Enfim, foram muitas doações. E todas as doações com um cunho muito especial. Onde tem carinho, é sempre muito especial. Foi vários espaços para a pessoa ter a liberdade de circular por aqui, por todo esse recinto. Tem o salão número 1, que é onde acontece o leilão. E tem o salão número 2, que era para as pessoas sentirem a vontade, não ficarem apertadas, né? Todos sentirem acolhidos nesse momento tão especial. Alclair Lacerda, conhecido carinhosamente como Lacerdinha, sabe da importância das doações para os dois hospitais. Ele que passou por um tratamento do câncer e afirmou que as doações não devem parar. Afinal, muitas vidas ainda precisam ser salvas. Olha, isso é uma causa que, desde a gente sensibilizado, a gente fica com a alma lavada. Uma causa justa, muito bonita. Eu sempre falo, se a sociedade não for solidária com essa instituição, todas as instituições fecham a porta. Eu sei o valor que tem o Hospital do Câncer de Mato Doce, é um valor incontestável. Passei pelo tratamento, graças a Deus, sarei, trouxadinho. Então, eu tenho mais a que agradecer a Deus e a sociedade, o que faz pelaquela instituição.